Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Piva Photograper. Hoje eu vou fazer um review, um inbox para vocês, de um produto que chegou do mercado livre, que é... Difusor de Flash Pop UPP, WAMP Universal, Câmeras DSLR, Canon, Nikon. Então, gostaria de pedir um favor para vocês antes de eu fazer esse inbox. Curta, comenta, compartilha e deixe aquele like maroto que é Piva Photograper no Youtube. Com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp para amizade. E o contato é o 15998-388735. Espera aí, galerinha, que eu vou pegar a tesoura para mostrar para vocês. Espera aí que tem que cuidar, cuidado para não quebrar ou rasgar, nem sei, entendeu? Espera aí que ainda não deu. Está vendo, ó? Esse daqui, ó. Vamos ver se vai dar foco. Eu paguei, vamos ver. Vamos ver. Cuidado para não ter perigo dele quebrar ou quebrar isso aqui, não sei como que é. Eu acho que é assim, não sei como que é. Vamos ver se ele serve aqui. Não, eu acho que é assim. Bom, não sei como que coloca isso. Não, acho que é assim. Ah, tá, tá. É assim mesmo, galerinha, ó. Vamos ver se... É isso mesmo. Pega, põe ele aqui. Isso aqui, ó. Vai na sapata. Está vendo? Vou mostrar para vocês, ó. Vai aqui, ó. Encaixa. A. Na sapata. E esse vai aqui, tá vendo, ó. É, é isso mesmo. Não, só que está do lado errado. Ó. Vamos ver se vai... Quer ver, ó. Ó. Aê, deu certinho, galera, ó. Agora eu vou ligar ela. Vou. Vamos fazer um teste, deixa eu ver. Tá no... Isso, deixa eu ver. Não, acho que não tem... É, não tem cartão de memória. Para fazer o teste. Mas, vocês estão vendo aí, ó. Que deu certo. Ah, é. Ela só vai dar certo... Para câmeras... Que tem entrada para... Fresh, viu, galerinha. Certo? Essa aqui mesmo. Essas... É... Câmeras de entrada aqui. Que não tem... Entrada para Fresh. Não. Tem o Fresh, mas não tem a sapata, ó. Ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Não dá, porque tem que encaixar, ó. Pode ver que isso aqui tem, ó. Ó. Qualquer câmera... Que tem a sapata, ó. Ela deu. Isso aqui é para rebater o Fresh. Espera um pouquinho que eu já volto, galerinha. Só um minuto. Só um minuto. Fui pegar meu cartão... Meu cartão para ver. Espera um pouquinho que eu vou... Pôr aqui. Meu cartão. Deixa eu ver. Não, tá dizendo que não tem nenhum cartão inserido. Como que não? Deixa eu ver como que ficou. Ah, é. Esqueci de tirar o... A coisa. Vamos ver agora. Não. Tem que dar foco aqui. Espera um pouco. Vamos ver, vamos ver. Fazer um teste. Espera aí que tem que ter foco. Eu vou filmar a minha câmera que estão me filmando. Espera aí. Vou tirar a foto. Ele é para rebater. Rebatedor. Aí, ó. Está vendo, ó. Espera aí. Olha como que ficou. Aí, ó. Então, você já sabe, galerinha. Para você usar esse rebatedor aqui, ó. Difusor de flash pop up universal. Câmera DSLR. DSLR, para Canon, Nikon ou Sony, tem que ter entrada para sapata. Então, nas câmeras simples de entrada, que essa daqui não vai dar, porque ela não tem a... Tem umas que tem. O que... Quando tiver sapata, dá. Todas que tiver sapata. Tá bom, galerinha? Ah, pera um pouquinho. Deixa eu... Espera aí. Espera só um minuto aí. Eu acho que não vai mostrar aqui. Não, espera aí que eu tenho que cortar. Espera aí. Esqueci de mostrar um negócio que eu ia mostrar para vocês. Espera aí. Ui, rasgou. Espera aí que rasgou aqui. Não pode rasgar. Espera aí. Dá uma raiva que esses caras... Em vez de colocar num saquinho, não. Eles não colocam. Que eu gosto de guardar isso aqui. Olha lá. O valor foi R$16,90. Que eu paguei. Né? Fora... O correio, né? Que tem que pagar. Que é o frete. Que eu não lembro agora. Que tá mostrando o valor dele. Foi R$19,90. R$16,90. Eu queria pedir um favor para vocês, galerinha. Curta, comenta, compartilha. Deixa aquele like maroto. Que é... Piva Photogrape no YouTube. Com o mesmo nome no Facebook. Pinterest, Twitter, Instagram. Piva Photogrape. E também meu WhatsApp. Para amizade do contato. É o 15998-887-35. Até a próxima. E fique com Deus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ou entre em contato comigo. Tchau.